o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da comissão, solicito o deputado Zé Reis que faça a leitura do requerimento. Se licitizo o senhor presidente da comissão de proposta à emenda constitucional nº 35 de 2019, os deputados que esse subscrevem requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a PEC nº 35 de 2019, que altera o artigo 160 da Constituição Estadual, para autorizar a transferência direta de recursos estaduais aos municípios. 6 de novembro de 2019, deputado Zé Reis, deputado professor Irineu, deputado Marquinhos Lemos e deputado Raul Belen. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Indago, senhores deputados, se alguma matéria se apresentada ou se quer fazer alguma fala em relação à PEC. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião coordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.